Pessoal, eu convido vocês a ficar e não perder nenhum detalhe deste vídeo para a gente tentar entender até o presente momento as investigações da polícia. O caso Ana Sofia, que a menina desaparece desde o dia 4 de julho, dia 4 deste mês que vem, completará 5 meses e na realidade até o presente momento não se tem nada de Ana Sofia. O que se tem é trazido a maioria das vezes pela mídia. A mídia está fazendo um grande esforço para ter de certa forma justiça para o caso Ana Sofia. A adolescente, adolescente não, a criança de 8 anos desapareceu. E aí chega-se ao suspeito, ao provável assassino, que também, mesmo assim, as autoridades do Estado estão falando que, não tem dúvidas, que foi o Tiago que matou a nossa menina Ana Sofia. A realidade dos fatos é que ninguém sabe se realmente foi o Tiago que matou Ana Sofia. Sabemos que o Tiago ocultou, ocultou sim, mas de certeza mesmo ninguém sabe se foi a filha ou o Tiago. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E se tem também participação da Babá e também aí da professora Zilda. Então, por isso é importante vocês ficarem nesse vídeo e compartilhar para nós entendermos esse dilema todo. Um dilema que tem causado depressões nas pessoas. Uma novela de filme de terror, isso mesmo. É o que a gente tem acompanhado, conversado com muita gente e nós temos sentido muito isso. Uma preocupação, uma novela de filme de terror. Então, na última coletiva de imprensa, o que sabemos de fato, e que deixou assim, causou muita indignação na população. Entendemos que, de certa forma, não foi convincente essa coletiva querendo assim, por ter achado um corpo que, por muitas das vezes, as pessoas até duvidam desse corpo. Esse corpo aí, supostamente o Tiago e as investigações falam, apontam que esse corpo tem que ser enterrado com o crime acontecido. Isso causou, sim, muita estranheza e querendo resposta. Dias depois, a Joyce faz aí uma... ela faz uma entrevista. Dá para se perceber que ela não está contente, a família da dona Socorro não está contente com o que está acontecendo, né? Sobre essas investigações. E a Joyce dá essa entrevista, né? E com... 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 é... é... pasmem, é aí, ela é chamada para... Ela e a dona Socorro e a Priscila aí é chamada para um depoimento que, até segundo o repórter, fala que era fazer perguntas ali sobre o irmão de seu João, né? Mas, é... nós, nós, como cidadão, temos que ficar muito atento, né? Se a Joyce, ela vai dar mais alguma entrevista, se... né? A Priscila ou a dona Socorro vai aí estar trazendo informações, né? É... para nós. Para nós, né? É que nem, muitas das vezes, aqui nós questionamos porque a dona Socorro não queria advogado, né? E temos a impressão que agora eles estão ali correndo atrás querendo sim, né? E aí é chamada para... para esse depoimento, né? Então, acredito que como eu e como você estão querendo saber o que de fato aconteceu ali, né? Se realmente, é... se realmente... se realmente... é... vamos ver, né? Vamos ver essa semana como é que vai ser, se a Joyce vai falar alguma coisa, a dona Socorro vai falar alguma coisa e também a Priscila vai falar alguma coisa, né? Porque, de fato, assim, a gente tem que estar muito atento, assim, nessa chamada aí, né? Nessa chamada da dona Socorro e de sua família, né? Prestando ali depoimento, né? Acreditamos que não era para ser elas as depoentes e sim a babá e também a professora que era para ser o foco das investigações Porque quem coage, né? Quem coage, que nem nas informações que temos, a professora coagiu, né? Junto com o suposto... o suposto assassino de Sofia O Tiago, né? A coagiru aí as testemunhas ali, né? Ali em Roma Então, por isso que causa muita estranheza Então, temos que ficar ligadinho para ver o comportamento, essa semana aí, dessa família Se realmente, se realmente não foi uma coação, né? Foram tomar uma bronca ali, porque a gente viu também nitidamente que a Joyce, representando sua família, não está satisfeito com o que aconteceu E justamente, saindo pela boca da Joyce, né? Onde a polícia, né? Coloca bem assim... Ela fala explicitamente mesmo que... Não concordava de jeito nenhum quando a polícia chegou lá E chamou elas de prostituição, entendeu? Então, a gente tem que estar muito ligadinho no que aconteceu nessa entrevista E nós queremos saber o que aconteceu aí, né? Nessa chamada aí da polícia Chamando Dona Socorro, a Joyce e a Priscila para depor Então, vamos ficar ligadinho, né? Para que a gente tenhamos justiça aí por Ana Sofia Por isso, é bom o compartilhamento Nós só fazemos comentários Não somos bobos, né? Mas temos o direito aqui de estar comentando sim Obrigado pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo